Atenção agora, porque a Coinbase acaba de dar uma invertida na situação em relação a Binance. Vamos entender exatamente essa história. Meu nome é Marcos, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. Eu te convido aí a se inscrever, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo se esse material aqui é algo relevante pra você. Assim, você me ajuda bastante. E o segundo link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo. Então, caso você queira conhecer, dá um clique aí que é o tutorial completo, enfim. E a grande vantagem dele é que o dinheiro não fica na mão do robô, fica nas suas contas das corretoras, enfim. E você também não paga licença de uso, é apenas uma porcentagem do seu lucro. Então, se você não tem lucro, por consequência, você não tem nada a pagar. E se você não gostar do desempenho do robô, é só você não pagar e parar de usar e tá tudo certo. Você não vai ter problemas em relação a isso. Tendo dito isso, tendo divulgado o que eu preciso divulgar, Vamos comentar a respeito disso que tá acontecendo em relação à Binance. Gente, o Sisi da Binance, ele deu aí um checkmate na FTX. A gente não tem como falar assim, a FTX quebrou por causa da Binance. Mas uma hora, de fato, a FTX ia quebrar. Mas o que o Sisi fez foi ter exposto toda a porcaria. Poderia ter sido outra pessoa fazendo isso, Ele poderia ter feito de outra forma, mas é fato que a FTX ia quebrar. E agora, a Coinbase tá tentando dar umas futucadas aí na Binance também. Mas essa história começou mais ou menos quando o governo norte-americano solicitou a Circle, emissora do USDC, que é uma stablecoin, Que, na verdade, é da Coinbase, né? Então, a Coinbase tem a empresa, ou é do mesmo grupo, enfim, A empresa chamada Circle, e emite o SDC. A Binance tem a Paxos, que emite o BUSD. Então, tem as duas stablecoins. E o que acontece é que, em um período anterior aí, O pessoal do SDT, que é um ativo muito, assim, duvidável, né? Eles se recusaram a compartilhar certas informações dos clientes. A Binance também não agiu com certa transparência em relação ao governo. E a gente sabe que quando a gente trabalha no nicho relacionado a criptomoedas, A primeira coisa que você busca, quando você entende os fundamentos, Estou falando um cara que opera aleatoriamente aí, Estou falando um cara que entende os fundamentos e está nesse mercado por conta dos fundamentos, É a descentralização. Stablecoins não são descentralizadas, obviamente que sim. E criptomoedas emitidas por empresas, como BNB, enfim, também não é descentralizado, né? O XRP da Ripple. Mas o que acontece? A Circle, junto com o pessoal da, junto com a Coinbase, o SDC, Eles mostraram uma política de extrema abertura ao governo. Então, sem que haja processo judicial, sem que haja qualquer motivo justo, Eles decidiram que tudo que o governo, qualquer punzinho que o governo dá, Eles iam aí entregar tudo e mostrar tudo o que eles estão fazendo, De todos os clientes, e já era, já era. Tudo bem que, assim, o governo, quando ele quer algo, ele consegue, tá? O Estado consegue meter uma pressão em cima da corretora e sai o negócio. Só que várias outras empresas têm uma postura um pouco diferente. Ah, não, vamos fazer o seguinte, se houver solicitação e formos intimados a tal, A gente vai lá e entrega as informações. Só que a Circle estabeleceu uma relação de muita proximidade com o governo. Daí o Sisi, depois de já ter dado aquele, né, aquele empurrão lá do pessoal da FTX, Pegou e tentou usar esse movimento contra a própria Circle, contra o próprio pessoal da Coinbase, né? Por quê? Eles têm a BUSD, que é concorrente direto da USDC. Daí ele pegou e falou assim, olha, vamos deslistar o USDC da nossa plataforma. Daí todo mundo falou assim, ué, mas por quê? Daí ficou subentendido que era por conta da extrema transparência e cumplicidade em relação ao governo. Daí você sabe, galera que trabalha com criptomoeda quer distância do governo. E é claro que você trabalhando em uma corretora centralizada, você não vai alcançar esse distanciamento. Mas o Sisi, ele foi lá e tentou aproveitar o hype. Só que aí é que rolou uma invertida nessa história. O pessoal da Coinbase, né, assim, agora é rumor, tá? São informações aí que rolam nos bastidores. Até o portal de notícia chegou a publicar isso ocultando a pessoa que traz a fonte. Então, como a gente não sabe quem disse, aí diz que disse e ninguém sabe, entendeu? Mas, compartilhando aqui com você a informação e feito as devidas ressalvas, eles falaram que o pessoal da própria Coinbase fez uma auditoria não autorizada na Binance e teria, então, apontado essa história aí de que o BUSD não teria as garantias necessárias para que os clientes fossem... Para ter uma economia saudável, né? Porque a ideia de uma stablecoin é ser um ativo estável. E quando você tem uma stablecoin pareada com dólar, você tem que ter algum tipo de garantia para compensar esse dólar, tá? Essa é a ideia, esse daí é o conceito. E a Circle, né, da Coinbase, chegou, levantou essa bola para o governo e o governo já meteu stop order na Binance, né? O que pode indicar que existe alguma coisa, mas também não é comprovado, tá? Então, assim, está em fase de investigação, está rolando muita coisa, enfim, a gente não tem como comprovar. Eu só digo um negócio assim, né, ó, Não torce muito para a Binance quebrar, porque se a Binance quebrar, o mercado cripto praticamente todo quebra, tá bom, gente? Então, a maior corretora do mundo. Mas, presta atenção. Porque agora a Coinbase, ela chegou lá e meteu, ó, Estamos deslistando aí o BUSD, o token da Binance. Ué, mas por que vocês estão fazendo isso, né? Tecnicamente, vocês não são obrigados a realizar essa deslistagem. Só que a Binance já havia deslistado o SDC, e agora a Coinbase também fez a deslistagem do BUSD. Ué, mas por que vocês fizeram isso? Abre aspas. Nossa determinação de suspender a negociação de BUSD é baseada em nossos próprios processos internos de monitoramento e revisão. E ao revisarmos o BUSD, determinamos que ele não atende mais aos nossos padrões de listagem e será suspenso. Ou seja, os caras ainda... Assim, gente, eu não estou defendendo a Binance, nem estou defendendo a Coinbase. O negócio que a gente está falando aqui é poder e dinheiro, tá? É isso. Quando você trata de poder ou dinheiro, tem pessoas que são capazes de tudo. Então, eu utilizo a Binance para trabalhar. Utilizo. Por que eu utilizo? Porque eu gosto das pessoas, porque eu gosto, acho legalzinha a corretora. Não, porque a taxa é mais baixa e tem mais oportunidade de trabalho, né? Você consegue operar melhor quando você tem mais volume, enfim, coisa de stake e tal. É isso, é isso. Não, vamos misturar o emocional ou o fanboy de determinado token, determinado corretor ou empresa. Sempre tem uns loucos, né? Ah, eu gosto da Binance. Mas por que você gosta da Binance? Ah, não sei. É porque... Vamos ser o mais cientificamente possível aqui objetivos. E não estou defendendo ninguém. Então, a ideia é... Você deslistou meu token? Agora eu vou deslistar o seu, né? E eles não tiveram nem a cara de pau de falar assim, ah, como está rolando essa determinação aí do governo e tudo mais, a gente vai deslistar o negócio da Binance. Por que que eles não falaram isso? Por quê? Como está em fase de investigação, o que pode acontecer é o seguinte, o governo chega e fala assim, não, após investigações, realmente verificamos e validamos que o token BUSD pode trazer um resultado negativo. Não, era uma fraude. Mas eu penso que não seria exatamente isso. Pode ser que eles cheguem em uma decisão de também não. Não há problema nenhum em relação ao BUSD. Então, assim, eles teriam que fazer a nova listagem de novo. Entende? A pegada, né? Ou pelo menos ficaria feio, né? Porque vocês deslistaram só por conta da questão da... de que está sob investigação. Agora que investigou e provou que o token está correto, né? Não tem nada de errado. Vocês não vão fazer a listagem de novo. E, claro, também pode haver uma terceira via nessa situação. Pode ser que, olha, o token de vocês, o BUSD Binance, ou Paxos, né? Enfim, que é a empresa emissora. Ele está irregular em relação ao aspecto A, B e C. Corrijam isso, paguem multa e segue tranquilo. Entendeu? Que é mais ou menos o que aconteceu em relação ao USDT, da Tether. Foi a mesma parada. Eles identificaram as irregularidades, cobraram multa e continuou tudo rolando do mesmo jeito. E agora, o que acontece é que a tendência é que esse mercado fique mais agressivo. Principalmente porque a gente pode ver aí uma queda do Bitcoin, mas no contexto geral, diante de tudo que já caiu, não vai ser nada tão expressivo. Não há queda que aconteça que vai ser menos drástica do que toda essa que a gente já passou. Entende? Não que o pior já passou, né? Pode ser que aconteçam muitas coisas ruins ainda no mercado das criptomoedas e tudo mais, Mas, ainda assim, diante de tudo isso que a gente está vendo, a ideia é que o ativo volte a subir e tudo mais. E com a alta e a proximidade com o halving, a competitividade e a agressividade das empresas vai ser cada vez maior. Isso porque está todo mundo penando, todo mundo sofrendo no mercado cripto. Olha, eu vou falar do meu caso, tá? Eu praticamente não estou... com o dinheiro que eu ganho hoje, eu não pago minhas contas. As minhas contas estão sendo pagas com o dinheiro que eu já ganhei, principalmente no ano passado. Aliás, no ano passado para o ano retrasado. Entende? Então, com isso, eu conversando com influenciadores, donos de empresas, pessoal de corretora, está todo mundo nessa mesma situação em relação a criptomoedas. Tem muita gente que, inclusive, tem trabalhos paralelos e outras coisas assim, né? Beleza, a parte cripto está baixa, mas o resto está rendendo. Mas tem gente, o pessoal que está só em cripto, gente, estão vendo aí, as empresas estão fechando, as empresas estão demitindo, estão cortando verba publicitária. É isso que está acontecendo. Então, a situação não está fácil para o mercado das criptomoedas. Por quê? Estava todo mundo preparado aí para uma queda. Isso é óbvio, né? Aliás, muita gente estava preparada para uma queda. Mas queda de seis meses, queda de dez meses, mas já praticamente mais de um ano isso daí. Então, a situação... Aliás, não é um ano de queda, literalmente, mas o período que os ganhos foram cessados, né? Eu posso falar, por exemplo, pela Binance. A Binance, quando eu indico uma pessoa para se inscrever pelo meu link, né? O primeiro link está na descrição. Inclusive, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Ela me pagava um determinado valor. Por quê? Muitas pessoas entravam, né? Claro que isso daí não é a solução de todos os problemas, mas eu ganhava dinheiro com isso. Eu ganhava dinheiro com as pessoas entrando. E quando a pessoa, ela faz a operação lá, por consequência, você ganha uma merrequinha em relação à taxa. Então, assim, mesmo que você faça uma operação de um milhão de reais, né? A Binance vai te cobrar isso daqui e eu vou ganhar uma fração disso daí. Entende? Então, isso daí não é algo tão significativo, principalmente no dia de hoje. Mas, para vocês terem ideia, o que eu ganhava em relação à Binance caiu 90%. Então, isso significa que a Binance, muito provavelmente, também está ganhando 90% menos. Entende? Daí você vê, política de zerar a taxa de negociação com o real, enfim. Então, o mercado como um todo está meio balançado, está meio baleado e está todo mundo muito agressivo. Por que a Binance está zerando taxa? Justo agora que o mercado está em baixa. Para todo mundo pegar, cair, sumir, quebrar e, quando for um momento propício, pau. Ela volta aí com a taxa, volta aí com tudo e vão ter poucos concorrentes. Então, quem se beneficia da quebra de uma corretora? Quem que se beneficiou da quebra da FTX? Coinbase, Binance, todas as outras corretoras, KuCoin, todas as outras se beneficiaram da quebra da FTX. Então, isso daí é o mundo de cão com o micão. Entendeu? Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Antes de ir embora, deixa um like nesse vídeo. E até mais. Antes de ir embora, deixa um like nesse vídeo.